O vereador Damasceno, presidente, vereador Daniela, demais vereadores, população aqui presente que nos acompanha, as pessoas que nos estão assistindo pela TV Câmara, pela internet, servidores dessa casa. Duas coisas me incomodam bastante aqui em Marília. Uma é a questão de nós não termos reciclagem de lixo, é um sinal de atraso, e a outra é não termos um parque decente na cidade de Marília, um parque decente. Eu tenho uma filha de dois anos e dez meses, tenho que levá-la na Esmeralda, é no mínimo temerário. No bosque, pior ainda, principalmente em tempos chuvosos. Mas hoje, em especial, eu quero falar do lixo, da questão do ecoponto, que é o que consta no requerimento. O ideal é que nós tivéssemos a coleta seletiva, sem dúvidas. Acho que essa é uma briga do prefeito Daniel, esse é um compromisso do prefeito Daniel. Eu tenho certeza que, ao final desses quatro anos, nós teremos em Marília a coleta seletiva. No entanto, como a solução temporária, nós precisamos reativar os ecopontos que já existem em Marília, salvo engano são quatro, o requerimento é nesse sentido, quantos são, se estão funcionando, qual a destinação desses resíduos, para nós sabermos, enquanto pelo menos não é implantada a coleta seletiva, diminui, minora um pouco o problema. Lixo, já deixou de ser lixo faz tempo. Lixo é renda, é emprego, é trabalho. Óbvio que nós não estamos falando apenas do lixo orgânico, mas a gente fala do lixo reciclável, do entulho de construção civil, do lixo hospitalar, uma série, uma série genericamente chamada de lixo, mas que rendem não só dinheiro, mas também trabalho e renda para as pessoas que sobrevivem disso, tem cooperativas que sobrevivem disso. Tem cidades que empregam 200, 300, 500 pessoas só com isso, com o lixo. E é público e notório que Marília tem um problema de muitos anos, de muitos anos nessa área. Basta ver a situação do aterro, basta saber a destinação dos animais, dos animais mortos na cidade que não tem dono, para onde eles vão, às vezes é melhor nem saber. O descarte de lixo de construção, os reciclados, a gente joga no mesmo lixo, resto de comida e garrafa pet, ou seja, a gente joga dinheiro no lixo, essa é a grande verdade, essa é a grande verdade. Então, está na hora de se dar uma solução para esse problema definitiva. E eu acredito que a administração não tem condições dela sozinha, dela sozinha gerenciar o lixo, não há condições, isso já se mostrou no decorrer do tempo. Nós temos que buscar via parceria público-privada, via terceirização, via privatização, que eu não tenho nenhum medo de defender aqui, precisamos de uma solução. As pessoas querem solução, querem resultados. É óbvio que pagando o que pagam. Com dinheiro é fácil, mas a gente precisa resolver esse problema do lixo de uma vez por todas. Então, presidente, é nesse sentido que eu peço. O Ecoponto, é óbvio, é só um primeiro passo, é só um primeiro pedido para que sejam dadas essas informações que estão escritas aí. Mas, nesses quatro anos, eu vou trabalhar, vou cobrar e vou me dispor a sugerir, a fazer reuniões para a gente resolver esse problema de uma vez por todas.